A informação foi avançada esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde em conferência de imprensa, cujo objetivo era partilhar informações sobre a situação epidemiológica no país. Na ocasião, o Diretor Nacional de Saúde Pública, Quinhas Fernandes, disse que atualmente o país registra um surto de conjuntivite hemorágica na província de Nampula, onde foram notificados mais de mil casos da doença. Desde o dia 10 até o dia 24, que é o período em que compilamos esta informação deste mês, foram notificados um total de 1.326 casos, dos quais 501, que representam 37,8%, são provenientes da cidade de Nampula. Outros 485, que representam 36,6%, são do distrito de Angoste e 340 são do distrito de Nacala-Porto. Quinhas Fernandes alertou que a conjuntivite hemorágica é uma doença altamente infecciosa e deixou ficar alguns sintomas que devem ser tomados em conta para controlar esta doença. A conjuntivite hemorágica é uma doença altamente infecciosa que é caracterizada por hemorragia subconjuntival, inchaço repentino das pálpebras, congestão e vermelhidão dos olhos. Portanto, a característica principal é de um olho avermelhado e é isto que muitas das vezes mete medo às pessoas. O Ministério da Saúde afirmou que 52% da doença é de indivíduos do sexo masculino. E alerta para observância de algumas medidas de prevenção. As medidas de prevenção, como podem ser antecipadas e como têm estado a ser divulgadas, elas incluem essencialmente a lavagem das mãos, várias vezes ao dia, com água limpa, com água e sabão. Portanto, pode-se perceber que a lavagem das mãos é fundamental para uma grande parte das doenças que circulam no nosso país. É importante não partilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, roupa de cama ou outros objetos. Evitar o contato entre pessoas, daí que uma das medidas que se recomenda para os indivíduos que têm conjuntivite, particularmente a conjuntivite hemorragica, é que elas fiquem em casa isoladas e não contactem com muitas pessoas. Na ocasião, foram partilhados dados sobre a epidemia de cólera, com surtos ativos na região centro e norte do país, ou seja, em 32 distritos, com registro de 12.301 casos e 27 óbitos desde 11 de outubro de 2023. Obrigado. Obrigado.